Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Não me lembrei com você, abençoe satu-a-la. Não me lembrei com você, abençoe with vias. E comigo, você quer ver que você ganhou o meu caminho em um lugar, você ganhou o meu caminho em um lugar. Amém. 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 E aí 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 Bára bára, a dhar dhar a búnket Nagi bájataí a kulá Vâé e car zonche Morile, lai e car zonche Bára bára, a dhar a nadhar Fui, 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 Fui. Murali 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 O que é que você... Quando você obter a minha glória... Deve ter que decidir... Você vai ter que decidir... Você vai ter que decidir... Você vai ter que... E aí... ? Mano dia... Não tem que decidir... 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 Banshee vai ter que... Sim, vai ter que... Ok, então... Agora, vamos ir ao esmeritço... Srangar Kunjan Srangar Kunjan Srangar Kunjan Srangar Kunjan Srangar Kunjan Pee-wee-go-ko-i Pee-wee-go-so-i Poo-le-go-so-i Pee-wee-go-so-i Poo-le-go-so-i Haan-tan-man-de-khat Poo-le-go-so-ki Pee-wee-go-so-i Na-che-go-so-ki Pee-wee-go-so-i Na-che-go-so-i Na-sa-adhu-ke-sang-me-le-na-che-go-so-ki Na-sa-adhu-sang-me-le-na-che-go-so-ki Sa-adhu-ne-ne-na-che-go-so-ki Pee-wee-go-so-i 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 J-ane-go-so-ki Amorim piaas daas jiei bávê go Sakhi piaas daas jiei bávê go Amorim piaas daas jiei bávê go Sumel khawasi píwe go sakhi Amorim piaas daas jiei bávê go Piiwe go koi rask sham rask piiwe go koi Arie sakhi yo haa sakhi Jab koi yaarask sham rasku piiwe go To vahe jiwe go Or jab vahe jiwe go To phir vahe phu le go Or jab vahe phu le go To vahe tanaman dhekhat bhu le go Jab vahe phu le go Jab vahe vahe sham ras bhar jet行 To phir vahe preya lal ke itrikt Kao aur ku nahрудh hini dhekhay gao Sakhiyo elephant kiriit cu tanto Keval rengi lo he jaan saken hai Ya sunsar men kooi dusesro nahind jaanneyko Ari Preeti Kiriti Rangilohi Jani Ari Preeti Kiriti Rangilohi Jani Jadja Pisa Kale Lohg Chura Mani 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 Ari Preeti Kiriti Rangilohi Jani Jadja Pisa Kale Lohg Chura Mani Jadja Pisa Kale Mh Chura Mani Jadja Maane Narwaranehe Jadja P Luis Chura Mani jay jadja Pisa Kale Mani Jadja Pisa Tisa Kale Mh Chura Mani Jadja Pisa Kale Jandoeli Jatji Rangilohi J Out Kos Jadja Pisa Kale Mani Amém. 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 Rascarai 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 in Palat Paharilie Chirho, Branda Avipin Sohav Nau Aur Rab Tanayake Tireho, Arisakhi, Aaj Hamaare Gore Lala Aur Shiam Priyane Kitano Sundar Sengar Kiho Hai, Yeh Douno Yamuna Pulin, Latagrathit Kusum Bhavan Kaisi Aapne Vustran Ko Pala Atpahir Ke Bira Ajayi Pyaare 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 eu sou amado eu sou amado agora você vai manter o amor de paz em paz você vai manter o amor você não vai ter que dizer onde você está em paz onde você está em paz você não vai ter que dizer Amém. Eu vou fazer isso, mas eu vou fazer. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim Eu me lembro que eu irам quando vai, então não dê você. Eu digo eu que eu iria para ele, então não dê você. Ok, eu não dê to de acordar eu não vou. Eu me lembro de acordar. Okеко? Eu quando esperando, então não dê a popularais, dê a Florianórica. o o o o o o o o o amém 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 ele é que as 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 E aí, E aí, E aí, E aí 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 e não é truco a papo no dar sando eu estou a apco a rád dina a apco a ilha socha Amém. Pánei píleo Pánei píleo Arre Piaa senai laggi Bohut deir Baithe baithe hei gai é Tô biri ko man kari aio é Acha Rukou rukou Abhi rukou Abai rukou abai Lio Biri pahou Lado li ju Biri to aapko bade hii priye hai Aap yaakon to thori si pahe leo Arree sakhiyo Aaj ye hai anupam kautuk Dekho tao sahi Heli rilak áaj ko khyal Kahalo bakhan Karaymat mori Radhe ke si se pe mor pakha Murli lakuti katt me Patt jori Bendi jarao ki lal ke bhal pe Chunuri rang ka Suvhe bori Maan juh mohan Baith gai O manawat shri brashibhan Ke sori Arree sakhiyo Dekho tao sahi Shiam priya Kaisi maan kaisi maan karke Arree sakhiyo Dekho tao sahi Gore lal Aapne muxo Miethe miethe Bacchan bolke Shiam priya Ke Paaman me Parparke Kaisi Priya Juku Manay Rhe Paranth Paranth Hemaari Shiam Priya Priya Juku Aapne Suvhe Nenan Kukarke Dekhe Hini Nahi Arree Sakhiyo Aaj Ko Yeh Ko Tuk Kitrono Dwi Hai Aaha Aaha Aaj Aap Mere Maan Dekho Tau Sahi Aap Tau Aaiso Maan Karke Baith Gai Ho Kye Mere Maan Dhrishti Ho Nahi Dar Rhe H Aaji Aap Yaha So Chale Jau Itimad Itimad Nik Say Tu Itimad Nik Say Tu Jodh Kye Chanda Dekhe Te Kalank Mohi Lagi Jai Gore Itimad Nik Say Puj Ho Itimad Nik Say Tu Chodh Kye Janda Dekhe Te Kalank Mohi Lagi Jai Gore Dure Te Gulal Bharo Choo Jain Chela Mohi Dure Te Gulal Bharo Choo Jain Chela Mohi Jain Chema Rang Rang Mohi Lagi Jai Gode Dure Chema Rang Rang Mohi Lagi Jai Gode Hãã, idê-mã-t-n-e-k-e-s-e-t-u Idê-mã-t-n-e-k-e-s-e-t-u O quâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ Nia rena vó chela Ha ha gha'o Paiya paru Nia rena vó chela Paiya ne chabaab Gama lag jai go Hithmat niks se tu Hithmat niks se tu Choth ke chala Dekhe te kalant Mohi lag jai go Naga ri alo vipag Swarat koi comit Mohi lag ri alo vipag Swarat koi comit Mohi lag jai go Hithmat niks se tu Choth ke chala Dekhe te kalam ke Mohi lag jai go 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 Amém. 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 Is that. Amém. Música 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 Música